Tem bartender goiano na semifinal de uma competição que vai escolher o melhor drink do Brasil. Olha que demais isso! Na alquimia de sabores tem cajamanga e até uma planta vista como erva daninha, mas que é comestível. Olha aqui! Carismáticos, eles deixam o local de trabalho mais descontraído. Cauê e Renato se divertem nesta coquetelaria em Goiânia. São recrutados a todo momento com a missão de fazer os melhores drinks da casa e ainda chamar a atenção dos clientes. A gente ter esse contato com eles, vendo eles trabalharem, produzir o drink, é completamente diferente. Eu acho que o principal é a diversão. Tem a parte profissional e tudo mais que tem que levar a sério, mas se você não divertir aqui, você não entrega principalmente para o cliente que está aqui para se divertir. Primeiro eu faço três perguntas para o cliente. Pergunto se ele gosta de uma bebida mais doce, mais cítrica, se ele bebe café sem açúcar, se ele prefere salada ou carne. E em cima dessas três perguntas eu já consigo indicar algum coquetel legal para ele. Os dois dominam a arte da coquetelaria, os chamados bartenders. Sabem muito bem as técnicas, conceitos, criatividade e excelência de execução dos drinks que são servidos. Cada um mais chamativo do que o outro. Antes de trabalhar aqui, o estilo de bar que eu trabalhava era outro. Não envolvia coquetéis clássicos ou coquetelaria. Tenho cinco anos que eu mudei aqui para a Goiânia, aí eu conheci a coquetelaria aqui. Trabalhei em um restaurante que era pioneiro em coquetelaria. Mas o que era brincadeira se transformou em coisa séria na vida desses dois bartenders. Eles passaram a se dedicar mais nessa alquimia, na execução de drinks e fazem sucesso nas noites de Goiânia. Tanto que foram convencidos a participar do World Class Brasil 2023, uma espécie de Copa do Mundo, que reúne os melhores bartenders de todo o país. Eles conseguiram chegar à semifinal da competição, que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. Renato criou um drink à base de uma planta alimentícia não convencional. Um dos ingredientes principais é o menstruato, uma planta aromática, mas vista como a erva daninha. Muito peculiar isso daqui e literalmente em qualquer jardim, em qualquer lugar você consegue encontrar. Já Cauê apostou na cajamanga para elaborar um drink bastante suave e saboroso, que leva o sobrenome dele, Texai. Eu uso a cajamanga toda, uso a casca da semente, uso a casca da cajamanga, desidrato ela e bato ela com sal e pimenta baniua. Uso a fruta, a polpa para fazer a infusão e a semente, a gente chupa até o caroço, espera ela se ressecar, aí a gente deixa descansando, depois faz umas mudinhas e a gente doa para o pessoal da Serrada de Pepe poder plantar. Olha, confesso que eu fiquei aqui impressionado com a delicadeza dos detalhes e com a técnica utilizada nesse drink. Olha, show de bola, viu? Agora vamos provar, né? Hum, menino, cajamanga com sal. Que delícia! Nossa, dá licença! O mixologista Benício Calaça foi um dos responsáveis pelo sucesso de Cauê e Renato. Foi ele quem ensinou tudo o que os dois aprenderam até agora. E a classificação para a semifinal do World Class Brasil deixou Benício, o professor, cheio de orgulho. E o orgulho vem principalmente pela continuidade do trabalho que eu tenho feito. Então eu espero que agora eles façam outras sementes que ensinem outras pessoas e isso vai se replicando para que a gente consiga fortalecer o mercado como um todo. Eu ainda não encontrei muitas palavras para descrever isso, mas é incrível, é uma oportunidade única. Cara, é um sonho realizado, sério mesmo. Eu nunca imaginei que eu poderia estar aqui dando essa entrevista para você, falando sobre o World Class 2023, que eu fui semifinalista. Tem gente que está tentando há muitos anos e não chegou à semifinal. Então a gente tem muita gente para representar, tem muita gente que está torcendo para a gente.